Antes de começar o vídeo, galera, eu quero deixar um recado rápido pra vocês. Acesse o link da descrição da BBhost e compre o seu TS para jogar com o seu time. É esse que eu uso junto com o meu time, que eu uso no curso. Vale muito a pena. Use o cupom NETEMO para ganhar 10 cento de desconto ainda. Então, bom vídeo aí, é nóis. Salve, galera, eu vou pra mais um vídeo do canal. Eu, BZNFORD, aqui pra vocês. Eu tô sumido, mas eu vou voltar, né? Porque tá tenso, tava doente todo esse tempo aí. Pra quem me acompanha realmente sabe, lá no Facebook cheguei a postar. Mas agora vamos voltar com tudo aí, velho. E vamos lá, né, velho. Vamos lá pra gente dar essas balinhas, esses caras que só tem cara bom hoje em dia, filho. O nível tá como, amor? Não era blou? Não, não era blou não, era CT mesmo. Ah, só. H-CT, pô. Eu vou jogar na A, eu. Vou jogar na A, hein. Tomei, então. E lembrando que quer fazer o curso do próximo mês aí de... Abrir os mapas são StormTube e BlowCity, velho. Isso é só o link da descrição, velho. Ok, let's go. Carambitizinha nova aqui, né, galera? Cê já deve ter visto algum YouTube fazer, mas agora é só diferente. A minha é branca. A deles é enferrujada, tá ligado? Ih, aqui nem tem. Ó. Bichero, eu tenho um. Ó, tem uma balada. Parando. Ninguém meio, por enquanto. Minha A aqui, velho. Bichero, eu matei. Tomei, eu matei. Tomei. Tomei lá. Mais A aqui, 2A, 2A. Boa. Bichero, eu tenho um. Ah, fono, 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 fono. Colou-me isso, Fah, né? Ele quebrou varanda. O vidro. Tá, MF, tá, MF, vidro. O cara foi pro MF. Bichero, eu tenho um. Puxi. Aqui, fundar, pode vir. Tô indo. Fundar pra direito. Vem, rapá. Tu não vem, eu vou te buscar, hein. Fica pra direita aqui, ó. Não é. Né, o caro foi burrado. Vale, tá boa, velho. Esse cara tá bem parado ali, velho. Estratégia, né? Estratégia. Poder, viu? Vamos lá. Salve para o Exorcista Batatão VTR. É nois. Tem caminhão meio já Caminhão tem Tem mais um caminhão Matei os dois Peguei pro meio Mano os caras não ganharam mais agora Que cheiro Que triste essa vida Olha isso velho Aí brincou comigo né Dacei 20 balas mas dei 4 Olha isso mano Porra não veio um cara Brincou Cuidado meio Aqui velho Deixei meio Tô na base aqui velho Peguei o batatão Menos uma batata no mundo Esse cara deve estar na base cara Impossível Vou buscar ele na base Tô nem vendo É na base não tá não velho Eu acho que ele passou por aqui também Deve ter passado por aqui também Deve ter passado por aí Tá aqui ó ó Mineirinho Tá perdido no mapa Mineirinho Ah É Caralho 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 nível Mininha caminhão Voltei da varanda Eles vão caro varanda Deixa eu ir pra A Tem nada Nossa 40 Capão de life Tem outro, tem outro MF Tem correto velho Ah o cara entrou mano, que azar velho Fiquei meia hora no bomb, eu fui avançar O cara entrou cara Só tá baixo o carro do vídeo Não escutei velho Tem dois, três naves Ei Eu to vovendo também Tem realmente naquele, deve cheirar Ui O cara subiu varanda, desmocado e me rajou Vou chamei aqui Vou dar o rush também aqui Vou terminar velho Olha isso, é muito bom Fica a melhor vez Não, me dá uma bala pulando com essa arma aí Olha isso cara, eu peguei o cara Ah mano Moral velho Tem na base ainda eu acho Passa o caminhão já Neto Passa Tripla Não, não é uma bala pulando com essa arma Não, não é um ford Não, não é um ford Não, não é um ford Vou matar esse cara aqui primeiro Vou matar esse cara aqui primeiro O cara tá bem aqui na direita Olha o outro lá velho Olha o outro lá velho Pelo menos já saiu onde esse cara tá Vamos matar ele da direita Mata Casamato Nossa Escuta a vida Não tô escutando Eu falo Bomb defused Bomb defused Boa Neto Que balão né Cara da Casamato Um hour Um E Um 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 Eu tô com medo de vir Agora Com Tem um cara Um Uh Um Um Vai deixar ele a base base a meu deus velho que isso que parte da base esquerda direita não sei se a gente tem esse cara na base eu vou sair fundo aqui também não tô com 10 acho que esse cara tá pra ar velho vamos deixar de plantar vamos do mirada mata vai lá né que tu quebrou a vida não sei não não quebrei quebrei porra não tenho e ainda tenho isso aí o confundi o confundi o confundi o confundi o confundi o fio de mim vim vim tá fundo aqui ó vai tentar 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 fazer trai o tanque trai o tanque trai o tanque na esquerda para de carro neto foi tudo a trai o tanque ele tirou no caminhão sabe nem da fake porra de barriga casa mata 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 vou perder também meu deus meu deus não 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 trolou trolou ai trolei ai desgrudeu trolei muito agora cara quando aquele cara tá de crise ali velho ficou dando dhs saber que ia morrer velho passa a dj agora os caras não vieram nada não velho mortei dois meios subi na varanda subi no mato tem mf aqui ó opa mano eu não vejo ninguém velho ninguém acabou de matar um cara que tá falando isso porra vou descer meio velho ai casa mata casa mata meu deus eu acho que o cara tá a casa mata passamos ai pô teoria roque opa entrou ar aqui mata entrou não mata lixeira ai ai mata lixeira to com 40 ta dentro da mata já eu to na lixeira ta chegando tá então bom pulou pulou ta os dois min aaa Esse moleque com essa arma Tava os dois pra caverna quase neto Aí ainda é dupla E esse ai Ficou Chane Bombelha foi escuro Ah velho caralho essa arma velho AAAAAAAA Da foda da foda da foda da foda Não da vede, é simples o cara é Hs Ok, vamos sair Que sede Meu zoma, cara AAAAAAAA Me dá uma comédia né mano Vem ganhar aqui, veste Vai ter lá, vai ter lá Tô lá do barril a vez acredito na hora que eu não acho que eu acho não tem um fundo básico eu matei todos só tem seis falta dois acreditam nisso não é que eu vou dar 100 anos a velho foi tá tirando lá sei lá tava uma se quiser pode tudo que manda o papo uma um comia até aqui puxa senhora dando uma bala aqui ó não vai vir para não acertei no peito sem rome da velha vai perdendo o que é isso em vez é muita é muita muito flex muito bom nem cara o chafo nisso rádio você de lá vai ter varanda aí quem não tem varanda que parece cara de cara de cara de oi que ele vai só sentando dedo tudo no fó de mim é só rajadão em mim ele também está tudo oi entrou no ford agora faltou beijar ele vai na boca e não não acertou te nele que ele queria te possuir em forte que não queria te matar não velho eu tinha passado tino do pará não tinha visto ninguém Não tem não, Farnley. Pô, nem se fez descargar o tamanho. Mano, ó, essa cara é pequena muito. Tá aí, Farnley? Tá aqui. Tá aqui. Acho que tá a A, cara. Ih, minha A. Tá aí, Farnley? Não. Ih, cara. Não que eu sei. Não que eu vi, né? Não que eu tenha... Pode olhar só o varando. Olha os dois, olha os dois. Olha o varando de fundo aí, olha o meio. Meio A. Caralho, os caras tão rodando na barra, né? Varando, varando, varando. Salve para o B, velho. Pulo meio, velho. O cara deu fake em vocês. Opa, quebrou a. Tomaram fake, hein? Esses caras tão muito bons, velho. Vamos pular, Farnley. Vamos pular, Farnley. Nossa, cara que trapace, velho. O cara ia passar, tá, Farnley? O Farnley não abriu a boca. É pular no bolo. É, Farnley, sem falar, se eu virar, velho. Eu ia matar o cara. Ah, mas pô, não é assim, velho. Eu podia te ajudar a matar, não. Fominha do caralho, né, BZ? Fala isso. Vai com o porta varando aqui dentro. Ok. Outro base. Ah, velho, olha isso, mano. Nossa, BZ, cagou. Ah, o cara tá... Mano, os caras tão cruzados. Não, BZ, calma a mãe de Cris. Cuidado, o cara foi pro outro lado de Cris. Calma. O cor redalho! A redalho! A redalho! Abra a base! Cuidado! Deixa eu pegar esses dois aqui, vai BZ. Pega aí. Ponto, ponto lá! Calma, calma, entrou agora no fundo. Entrou no balcão. Uhu! Prrrrrrrraaaaa! Daqui, olha, o famoso queima corpo, galera. Daqui, olha, o cara fica puido quando o cara faz isso aqui, oh. Os caras tão... TABAAAAA Aí o cara dá uma rodadinha assim, ó Dá uma facadinha Hummm Dá uma olhadinha Nossa, dá a cabeça pra fora Pescoço entrando Aí você vem aqui, ó Você faz uma smoke aqui, ó Você defusa aqui o estilo Bomb defused O que é que é você? Ok, vamos lá Vem cá, BZ Vamo tirar uma foto aqui pra... Uma print aqui pra ser o negócio do vídeo Vem cá, vem cá, eu e o Ford Vem cá, pode Vem cá Vem cá Os três juntos aqui, ó Só olhando, vem cá Vamo tirar uma F8 aqui, vai Olha pra mim, olha pra mim Aí vai ser o vídeo, vai Já Passou lá, cara Passou lá já, lol É, né gente Vem tirar uma tela feliz Ah, um de vida varanda Ah, na, já velho Cara, mas por que os caras adivinham, BZ? Só porque eu não fui a esse round, os caras ruxaram a rápida Então, eu não avancei, o cara tava de triste Um de vida da lixeira, Ford Mata ele Tô fudido, velho Um, três, um de vida Eita, tudo um de vida, velho Três de vida Tá engraçado, velho Tá engraçado, velho Ai, cara Ele quer azar Então vai esquerda aqui Tem um por aqui, ó Tem um por aqui, ó Se não Tão comigo, ó Tem do outro lado lá, Ford Tem uma MF Pô, quem me deu uma bala, né, BZ? É, porque ele me deu uma bala Cara, ó Passou, passou meio O cara tava meio Deve ter passado meio Pra casa mata aqui, ó Nossa Nossa, que arrajada É Mata, mata, mata Nossa Boa, né, tem? Deitou, 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 deitou Deitou Fino Então é isso, galera Mais um vídeo pro canal Eu ganhei uma balística aqui Concluindo o número de destino dos jogos Tamo junto, galera Não esquece de deixar o seu like, seu favorito Quem tava com saudade Deixa a dica de vídeo Vou tentar trazer mais com a galera do clã ainda Fazer um 3x8, etc Tamo junto E quem quiser fazer o curso Acessa o link da descrição É nóis, tamo junto E fui! Valeu, BZ e Ford, né, velho? Dá um oi pra galera Um salve Ô, rapaz, tá aí, mano? Tamo junto aí, mano É nóis É nóis Continua com o Gabriel BZ de Costa Fui!